Este acidente foi registrado no final da tarde de ontem na PR-280 envolvendo o veículo Fiat Strada e esta Saveiro. A colisão lateral foi de grande impacto, provocando danos materiais de grande monta nos veículos. O Fiat Strada teve o eixo traseiro praticamente arrancado pelo impacto, mas, felizmente, foram apenas danos materiais nos veículos sem vítimas com ferimentos. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a situação e liberou os veículos para remoção na sequência por estarem os dois regulares e não ter sido registrado vítimas com ferimentos graves.